Eu tinha 14 anos quando meus pais foram trabalhar em uma fábrica no Japão. No fundo, nesses primeiros tempos, eu não sentia muita falta do pai e da mãe. De cara, eu achava que eu ia morrer. Eu também. Tia, alô, qual é os seus filhos? Alô! Tio, manda um abraço. Para o Brasil. Nessa época, comentava com os amigos da escola que eu era órfão de pais vivos. Treze anos depois, eles decidiram voltar para o Brasil. Aí, quando eu falo choque de realidade, é quando você chega aqui, você percebe uma coisa. Que, na verdade, você não acompanhou, você não sabe e não conhece os seus filhos. Meus pais não me conhecem e eu não conheço eles. O que nos restou, na época, foi a lembrança de quando vocês eram pequenos somente. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale muito mais a pena você batalhar, conviver. Meus pais não têm amigos nem atividades sociais. Um filme é esse. A rotina deles é dedicada ao trabalho. Não sei se foi com meus pais que aprendi o valor do trabalho. Mas reencontrar com eles me ensinou outra coisa. Entendi o que é ser um imigrante preocupado com as questões de imigrantes. E a principal preocupação do imigrante é ganhar dinheiro. Eu me sinto assim que fracassei aqui. Sabe? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.